Fala galera, de boa? Nesse vídeo eu vou trazer o unboxing e primeiras impressões desse equipamento aqui ó Que é o FeiyuTech AK2000, um estabilizador para câmeras pesadas E pra quem me manda mensagem lá no Instagram pedindo vídeos externos ó Graças a esse equipamento aqui vai ser possível trazer vídeos externos com a qualidade que meus inscritos merecem Então vem comigo que eu já tô ansioso pra saber o que tem dentro dessa caixa Bom, aqui tá a caixa, vou abrir aqui que eu tô muito ansioso Bom, vem com a maletinha aqui Vem com os manuais, tudo em chinês E vem com essa maletinha aqui, show de bola Ela parece um isopor, mas assim, bem denso, bem construída mesmo Com o nome aqui FeiyuTech Gravada laser Muito show Com duas travinhas aqui Galera Muito show, viu? Muito bonito Bacana que ele já vem com essa pecinha aqui Que é um tripé, que a gente encaixa abaixo dele aqui E na maioria dos gimbals, esse acessório ele é comprado à parte E a FeiyuTech já envia ele, show de bola Bem construído Tem com o nomezinho aqui, FeiyuTech Sem rebarba nenhuma Muito bom Aqui tem as baterias, que são quatro pilhas São quatro pilhas grandes Também muito bonitas Aqui vem um carregador Bem robusto Mini USB Aqui deve ser os cabos do carregador E aqui é a criança Cara, ele é muito bonito Esse detalhe vermelho aqui Fica muito show Cara, e a construção dele É bem premium mesmo Um aspecto um pouco fosco Acredito que seja aqui embaixo Que vá as baterias Aqui é onde vai a câmera Vou pegar um parafuso que tem ali Encaixar aqui E talvez eu tenha que encaixar aqui em cima E colocar a câmera Deixa eu ver o que tem mais aqui Aqui tem um espaço vazio Deve ser para algum acessório Que eles vendam à parte Tem mais alguma caixinha aqui Aqui vem vários cabos Acredito que esses cabos Sejam para conectar o gimbal Com a nossa câmera Então tem vários modelos aqui Deve ser para Canon, Nikon, Sony Então está aqui Basicamente é isso Vem com essa maletinha bem construída Que já serve como case Você não precisa comprar nada à parte Muito bacana Eles já mandaram o tripé Esse tripé aqui vai ser muito útil É só rosquear aqui embaixo E eu vou estudar Como que funciona esse gimbal E vou trazer aqui para o canal Porque tem muita gente interessada Essa é uma marca bem bacana Que está crescendo bastante no mercado Eu sei que a galera vai querer saber Como é que funciona Bom, a primeira impressão que eu tive É que esse equipamento É um equipamento bem robusto E não deixa nada a desejar Com relação às marcas mais famosas Apesar do nome ser feio Esse é um equipamento bem bonito Realmente feio tech Não é um nome que soa bem aqui para o Brasil Mas que realmente eu me surpreendi Com a beleza do equipamento É muito mais bonito do que nas fotos Qualidade de acabamento em todas as peças Não tem rebarbas no equipamento E também não tem rebarbas Na mala que vem com ele E para quem não sabe Como que funciona o estabilizador É basicamente isso aqui Aqui eu estou com o estabilizador Para celular Que eu utilizo para fazer alguns trabalhos E ele evita aquelas trepidações Evita fazer aqueles vídeos todos tremidos Que dá um aspecto de armador E também ajuda a deixar as linhas retas Principalmente as linhas horizontais Atualmente eu utilizo Esse steadicam aqui Que é um equipamento 100% mecânico Ao contrário do feio tech AK2000 Que é um equipamento eletrônico Eu ainda vou fazer um vídeo ensinando Como é que balanceia Como é que configura equipamento Então fica ligado aqui no canal Se você quer saber mais detalhes Sobre esse equipamento Então é isso Se gostou do vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito E muito importante Ativa as notificações Para receber mais vídeos como esse Então é isso aí Tamo junto E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo